Olá, gatas! Tudo bom com vocês, meus amores? Hoje nós estamos aqui no nosso terceiro dia da maratona de um ano do bloguinho. Eu espero muito que vocês estejam gostando dessa maratona, porque eu tô fazendo com todo carinho do mundo. Vocês podem acreditar nisso. Eu tô me esforçando bastante pra melhorar cada dia pra vocês. Hoje, mais uma vez, eu estou atendendo a pedidos. Como vocês sabem, vou falar sobre algumas bases que têm uma boa, até ótima, cobertura, tá bom, gatas? Bases mais acessíveis, que vocês encontram com mais facilidade e com um precinho mais bacana. Gatas, eu não testei todas as bases mais baratinhas do Brasil. Não testei. Mas as que eu testei, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês, pra dar a minha opinião pessoal, tá? Porque eu sei que tem bases bem mais baratas no mercado, mas que eu ainda não testei. Então eu não posso falar daquilo que eu não sei, daquilo que eu ainda não testei, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você, se você gostar do vídeo, de clicar no joinha, se inscrever no canal, chamar suas amigas pra fazer parte da nossa família também, pra se inscrever no canal, porque quanto maior o nosso canal for, melhor ele vai ficar pra vocês, tá bom, gatas? No último vídeo da nossa maratória, eu vou explicar pra vocês o porquê que eu sempre falo isso. E quanto mais pessoas, melhor o nosso canal vai ficar, tá bom? Mas só no último dia que eu vou explicar isso pra vocês. Quando você se inscrever, não se esqueça de ativar as notificações pra você receber uma notificação toda vez que eu postar vídeo aqui no canal, tá bom, gatas? Me siga também nas redes sociais, porque é lá que eu fico mais pertinho de vocês, onde eu troco uma ideia muito legal com vocês, onde a gente se conhece um pouquinho melhor, onde vocês me conhecem um pouquinho melhor. Então me segue lá, eu vou deixar por aqui o endereço das minhas redes sociais, ok? Então vamos começar. A primeira base que eu vou falar pra vocês, que na verdade não é uma base, ela é um BB Cream, mas que pra mim ela tem o efeito de base de cobertura leve, que é o BB Cream da L'Oreal Paris, que é muito antigo, que eu tenho certeza que você já conhece, já ouviu falar. É um BB Cream que eu amo, assim, eu uso muito mesmo, principalmente no meu dia a dia. Quando eu vou fazer uma maquiagem mais leve pro dia, é esse BB Cream que eu vou estar usando, você pode ter certeza. Eu intercalo entre ele e a base Fit Me da Maybelline também. Mas eu gosto muito desse BB Cream. Ele não tem uma cobertura alta, ele tem uma cobertura leve, mas ele tem uma cobertura muito boa, sabe? Não é aquele BB Cream aguado, que não mostra cor, que não cobre nada, sabe? Ele cobre mesmo e fica um acabamento muito sutil, muito leve e que eu adoro. E você encontra em qualquer farmácia com um precinho bem legal. A próxima base que eu vou falar pra vocês é uma base mais novinha, que eu acabei de falar, que é a base Fit Me da Maybelline. Eu comprei essa base pra testar pra vocês, pra fazer resenha pra vocês. E foi uma base que eu me apaixonei, assim, desde a primeira vez que eu usei. Ela é uma base que também tem uma cobertura leve. Só que a cobertura dela é uma cobertura leve, porém uma cobertura eficiente, sabe? Ela cobre mesmo. Não é uma cobertura transparente também. Ainda tem uma cobertura um pouquinho mais forte do que o BB Cream, porque essa aqui é uma base e o BB Cream é um BB Cream. Mas ela tem uma cobertura muito boa. Você pode usar ela até à noite. Se você gosta de uma maquiagem mais leve, de uma pele bem levinha, você pode usar essa base à noite, porque ela é muito, muito maravilhosa. Eu adoro essa base. A minha cor é claro sutil. Já tem resenha dela aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui abaixo pra você ver mais detalhezinhos sobre ela, ok? As próximas bases que eu vou falar pra vocês, as duas bases da Vult. Gatas, essas bases aqui são muito maravilhosas. Eu amo muito, muito, muito elas. A primeira que eu vou falar pra vocês é a Efeito Mate, que foi a primeira base que eles lançaram, né? A mais recente. E é uma base que realmente veio pra revolucionar o mercado nacional de bases. É uma base que tem uma cobertura excelente. E ela é muito, muito, muito seca. Até que pra mim essa base, ela é seca demais. Ela é mais indicada pra quem tem pele bastante oleosa. Ela realmente segura a oleosidade. E é uma base com custo-benefício incrível. Porque ela realmente dura muito. Ela cobre muito mesmo. Ela tem uma cobertura de média a alta, na minha opinião. E ela é muito, muito sequinha. Então é maravilhosa pra quem tem pele oleosa. Pra quem gosta de uma cobertura mais pesada. Essa base aqui é perfeita. Mas tudo que é bom pode melhorar, né? E a Vult, ela lançou essa aqui, que é a Ultimate Finish. Que é a minha grande paixão. Que eu sou louca por essa base, gatas. Eu uso muito, muito mesmo. Também com preço super legal. Ela é uma base também de média a alta, cobertura, né? Mas só que ela também tem uma duração excelente. Porém, ela não é tão seca quanto a Efeito Matte. Ela fica sequinha no rosto. Mas ela fica bem confortável, sabe? Não fica repuxando. Não fica incomodando. Então ela é ótima pra quem tem pele seca. Ou pele normal, assim como eu. Que não vai te incomodar. E a cobertura dela é maravilhosa. Você pode ir pra uma festa com ela. Você pode usar à noite. Que a sua pele vai ficar perfeita. O acabamento dessa base é muito, muito maravilhoso. Ele não fica muito seco. Ele fica aquele glow bonito no rosto, sabe? Fica muito lindo. E eu amo essa base. Essa base é um xodó, gatas. Vocês não têm noção. É um xodó essa base aqui. E a última base que eu vou falar pra vocês. É a base mais poderosa. Que eu já testei em toda a minha vida. Inclusive, tem resenha dela aqui no canal. Que é a base Matte da Tracta. É essa base aqui de altíssima cobertura. Que criou uma confusão no meio da mulherada. É uma cobertura extremamente alta. Se você ainda não conhece essa base, que eu acho muito difícil, você dá uma olhadinha na resenha dela aqui no canal. Porque é incrível. Ela cobre tudo. Ela cobre imperfeições. Ela cobre sardas. Ela cobre manchas no rosto. Ela cobre tudo. Inclusive, olheiras absurdas como a minha. Ela cobre tudo. Eu fiquei apaixonada por essa base. Só que ela é uma base que tem uma cobertura extremamente alta. Se você não gosta de uma cobertura alta, que as pessoas olham e sabem que você tá de base. Você foge dessa base. Porque realmente ela tem uma cobertura muito alta. Mas eu amo esse tipo de base. Pra fazer vídeo, ela fica maravilhosa. Pra tirar foto também. Ela é perfeita. Pra eventos à noite. Ela é ótima. Durante o dia, eu não arrisquei ainda a usar ela. Porque ela realmente é muito pesada. Mas é uma base que eu amo de verdade. E eu não fico sem. Então é isso, gatas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E calma, que tem beijinho hoje. O meu beijo vai pra JessicaNic21. Ela deixou essa sugestão lá no Instagram. Ela é de Natal do Rio Grande do Norte. Um super beijo pra você. Um super beijo pra todo mundo de Natal. Uma terra maravilhosa que eu ainda vou lá. Me aguarde que eu vou aí. Que é uma terra linda demais. Um super beijo, Jessica. Muito obrigada por deixar a sua opinião. Muito obrigada pelo seu carinho. Por acompanhar o meu trabalho aqui no YouTube. E nas redes sociais. No bloguinho também. Muito obrigada, minha gatinha. Um super beijo pra você, tá bom? Então é isso, gatas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você tem alguma base baratinha aí. Que é eficiente. Que tem uma boa cobertura. Deixa aqui nos comentários. Que a gente vai adorar saber. Fala comigo aqui na maratona de um ano do bloguinho. Que a gente tem muita novidade ainda pela frente, tá bom? Um super beijo pra vocês. E até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho